Aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao Dinheiro Cripto E a gente vê que vários países que antes tinha uma certa... Havia uma certa repulsa em relação ao Bitcoin e recusavam as criptomoedas Agora estão começando a mudar de opinião Olha só que legal Bom, vamos comentar a respeito desse assunto Se inscreve aí no canal, ativa o sino das notificações E se você ainda não tem conta na Binance Essa aqui é a maior corretora de criptomoedas do mundo Use o meu link aí pra se cadastrar, que vai estar aqui na descrição E aí você vai ter 15% de desconto em todas as taxas de trade Então, dito isso, vamos comentar aqui a respeito do assunto E olha só, o Deutsche Bank, que é o principal banco da Alemanha E um dos maiores da Europa Ele solicitou, acabou de solicitar uma licença Para operar como plataforma de custódia de ativos digitais Essa solicitação foi feita para o regulador financeiro alemão Que é a Autoridade Federal de Supervisão Financeira Que é chamado o Bafim Quem publicou essa informação foi o Bloomberg E pra você que não entendeu Ele está querendo ser uma instituição de custódia O que isso significa? Significa que ele vai guardar o Bitcoin para os outros Então existem muitas empresas que vão lançar um fundo de investimento Ah, a gente vai lançar aqui um fundo voltado a criptomoedas Então, eles não vão diretamente comprar criptomoedas Eles vão pegar uma representação de cota Dentro de um banco ou uma instituição que já tenha criptomoedas E dê pra eles uma espécie de certificado Oh, vocês têm sim criptomoedas, entende? Então, uma instituição de custódia funciona dessa maneira E eles querem ser E o interessante é que Se eles querem ser uma instituição de custódia Não é só porque eles estão fazendo graça É porque, de fato, eles identificaram que tem mercado pra isso Então a gente está vendo um escrutínio acontecendo nos Estados Unidos Em relação às criptomoedas Mas, assim que isso começar a passar Vamos ver, ó Fica tranquilo que sempre depois de uma ladeira vem uma descida Depois da descida vem outra ladeira pra você subir Isso é um fato As dificuldades nunca vão acabar Mas, quanto mais dificuldades de regulamentação e burocráticas o Bitcoin enfrenta Mais o Bitcoin se torna forte diante disso tudo Então eu acredito que as criptomoedas estão aí em um patamar excepcional É uma prova de fogo que está acontecendo nesse exato momento E estamos diante de uma oportunidade nunca vista antes O Bitcoin nunca despencou tanto assim E, claro, com exceção de 2017 pra 2018 Mas faz tempo que a gente não viu uma queda tão longa e tão íngreme Assim como estamos vivendo agora Então eu vejo que isso é uma oportunidade fantástica Então é isso, muito obrigado a todo mundo que assistiu Inscreva-se aí no canal se não é inscrito, ativa o sino e até mais